Roda aí o motor Empurra ele um pouquinho pra frente Pera aí, vocês estão falando demais Puxa um pouquinho pra frente Aí beleza, agora tu liga o rotor Liga a tinta e tu vem vindo Vai, liga a tinta Aí meu filho, vem embora Aí Vem vindo meu filho Vem Já tá Outra coisa que serve como regra Essa é a falta aí, tudo ele tá atrapalhando Só um para Quando a gente estiver pintando Só quem fala é o que tá puxando Exatamente Entendeu?